Vem cá Não, é 4 4 mais 4 mais 4 vezes 3 mais 4 vezes 3 ao quadrado mais 4 vezes 3 ao cubo mais 4 vezes 3 ao quadrado Vai dar certo Mas é só um padrão Não se preocupe com isso não Vamos preocupar com esse aqui agora Mas é interessante Depois a gente pode analisar Esse aqui é o seguinte Eu quero saber Vou ler o problema Uma aranha Encontra-se no ponto A Da teia Aranha está aqui Deixa eu pôr de roxo Mesmo que eu vou fazer de amarelo Aranha encontra no ponto A E aranha Esqueci de falar Tem um ponto aqui no fim E aranha Quer chegar ali no centro No ponto B Quer chegar no ponto B Sem passar de uma vez No mesmo segmento de reto Além disso Ao percorrer o segmento radial Em traços mais finos Ela deve seguir o sentido da flecha Ou seja A aranha tem que sempre Seguir o sentido da flecha aqui Ela não vai voltar Porque se ela pudesse voltar Carinha Eu teria infinitos caminhos Daniel Teria infinitos caminhos Porque a bichinha vai E volta Aí eu teria infinitos caminhos Isso não conta Quantos são os caminhos possíveis? Vamos pensar assim Antes dela fazer a primeira Caminho aqui Para ir para o segundo nível Quer dizer Para ir para o segundo nível De quantas maneiras Que ela pode sair Dessas primeiras teias Para as segundas teias De quantas maneiras? Uma que ela pode fazer É vir direto Concorda? Não Mas ela pode vir aqui E virar Não pode? Ou ela pode vir aqui Aqui e virar Aqui e virar Aqui e virar Aqui e virar Quantas? Para você entrar Pé Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Maneiras Pode ser o contrário Pode ser o contrário Então Se ela vir reto Ela tem uma possibilidade Se ela vir para cá Ela tem Uma, duas, três, quatro, cinco Porque ela não pode andar de novo nessa teia Concorda? Então Ela pode ir no reto Ela tem um caminho Indo para cá Ela tem Um, dois, três, quatro, cinco Porque ela não pode voltar Concorda? Indo para o outro caminho Ela tem quantas possibilidades? Cinco Indo para o outro Ela tem Uma Duas Três Quatro Cinco Concorda que ela tem Cinco caminhos No sentido horário Cinco no sentido horário Entendeu? Isso acabou o problema Agora é mais fácil Quanto caminhos ela tem? Onze De passar dessa Para essa Tem onze Aí ela chegou em qualquer ponto ali Supõe que seja Esse ponto aqui Mas pode ser qualquer um dos outros São mais onze Não concorda? Mais onze Então onze vezes onze E daqui até o centro Tem quantos caminhos? Mais onze também, não é? Ela pode ir para frente Cinco para esse lado E cinco para esse lado Então a resposta é onze vezes onze Mais onze Que é onze ao cubo Tem essa Não precisa nem calcular É a alternativa Números De Vocês viram? É Letra B Vocês viram que é Que é um problema Que é simples Mas os alunos erram? Porque pensar nisso Não é simples Eu mesmo não ia conseguir fazer Eu só consegui Porque eu colei Não é Não é Não é É Não é